Como é que tu fizeste, Alia? Não acredito, mudaste toda a gente de lugar para eu ficar ao lado do Adrian Mas pode não ser uma boa ideia Vou estar desatenta nas aulas e se chumbo, é um desastre total O Adrian e eu nunca mais teremos a nossa casa de três filhos, um hamster Oh, miúda, de que é que estás a falar? Tu não vais sentar-te ao lado do Adrian, vais sentar-te a colar Lá atrás? Por quê? O que aconteceu? Como ela tem problemas de audição, não podia ficar sentada lá atrás, pois não Portanto, tinha de ter um lugar à frente Por isso, o Ivan fica com a Milene, o Nat com a Alix E foi ela que sugeriu que o Nino mudasse para aqui Assim passamos mais tempo juntos Mas ela quem? Bom dia a todos! Como já devem saber, a Lila voltou da viagem à Tchu E está de novo aqui na escola connosco Olá, malta! Olá, Adrian! Oh, um lugar na vila da frente! Lembraram-se que eu oiço mal? São todos uns queridos Tu não ouves bem, Lila? Não Sofre de tinnitus, um zumbido constante no ouvido esquerdo O trímpano rebentou devido ao som do motor de um avião Que estava na pista quando salvei o gatinho do Jagged Stone O Jagged Stone tem um crocodilo Isso é agora! Mas antes teve um gatinho até descobrir que era alérgico O melhor de tudo é que sendo tu tão bom aluno, Adrian Vais poder ajudar-me a pôr-me em dia com a matéria que perdi enquanto viajava com os meus pais Posso contar contigo? Claro, Lila Professora, por que é que eu tenho de ficar na última fila? Tu não ouves ou não vês bem, Marinette? Eu vejo e ouço bem Eu sento-me lá atrás Elas duas ficam à frente Eu não me importo O meu regresso está a provocar tantos problemas Se calhar devia ter ficado no outro lado do mundo Se a Marinette não concorda, então vou eu lá para trás Não faz mal Eu, de facto, ouço e vejo bem Por isso... Ótimo, está resolvido Vai sentar-te, Lila O Adrian fica onde está e a Marinette na fila de trás A escola A arena das angústias juvenis Onde as emoções são tão intensas O palco perfeito para os meus akumas Ficar separado dos amigos A sensação de isolamento É disso que a rebota é feita Voa, pequeno akuma E tinja de negro O coração daquela estudanta Abram o livro na página 20 Estranho Sinto que a ira acalmou Mas os dados estão lançados É uma questão de tempo Se paciente, meu akuma Sinta-te aí, Lila Obrigada, és um querido As aventuras de Ladybug No Disney Channel O que é 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 o que